a paz do senhor meus queridos e amados irmãos estou aqui fazendo carregamento o caminhão tá lá embaixo não tá ninguém ver mandar bananeira né eu tô lembrado daquela passagem de jona né que ele fala porque jona passou tudo isso aí deus nasceu uma boboeira bobo-neira pra jonas ficar no sol né é meu querido e amados irmãos lá no em jona 1 4 que diz assim que o senhor mandou um grande vento que virou uma grande tempestade no mar que o navio ficou em tempo de se quebrar-se aí nós não é diferente de hoje né meus irmãos porque quando o senhor toca no seu coração você tem que fazer quando ele mandar você faz entendeu porque o senhor mandou jona para fregar em ninive né e o negócio lá tava a ruína tava demais tá chegando ao ao senhor né aí o senhor mandou jona para lá ele não foi aí por isso que acontecesse de o senhor mandar um grande vento porque quando você já pensou quando você manda o negócio aquele que vai né já vai preparado né e principalmente o senhor quem mandou né é você sabia que o negócio tava preto mesmo o negócio tava ficando é perigoso né aí pronto que o navio virou uma tempestade né o vento tava com tanta força que virou uma tempestade no mar que o vento foi forte forte é o que forte é aquele negócio forte mesmo é vamos dizer ferro né aço você tira por isso tá aqui no trevozinho aqui que a gente faz trevo aqui entra de frente para ali e volta de ré né volta de aqui vai entrar lá dentro aqui no caminhão tá aqui movimento máquinas mostrar aqui no trevozinho aqui tá meio feitinho aí tá tudo tá tudo aqui o movimento máquina aí a gente vem de frente vai para ali e a gente retorna de ré e vai lá para dentro e tapando nas bananeiras que o caminhão tá lá embaixo é meus irmãos aí tá certo nós o negócio forte é ferro, ácido, né? E quando o senhor mandou quem manda o vento o senhor já mandou, já virou uma quem mandou o senhor, o vento, né? O vento já vai com uma grande tempestade que o mar virou, ficou em tempo do navio se quebrar, só o negócio tava, né? E a tempestade, mas uma tempestade você vê a coisa de cinema mesmo, né? A tempestade quando ele vem, meu irmão vamos dizer, o senhor manda uma chuva uma tempestade, né? Um que está aqui d'água a chuva vai levando tudo aqui, olha a tempestade é perigosa, o que tiver na frente vai levando, entendeu? Por isso que quando o senhor mandar vá fazer a obra, porque quando Deus manda, ele garante que na palavra do senhor diz, o senhor é meu pastor e nada me faltará, o que é que vai faltar? Se o senhor está no seu comando é o seu pastor não vai faltar nada na sua vida é porque na palavra do senhor lá no salmo 125 que diz assim os que confiam no senhor serão como um monte de cião que não se abala mas permanece para sempre é aqueles que confiam no senhor o monte não se abala aquele monte lá não vai se abalar aquela pedra lá, né? aquele monte é vocês também estão um pouco longe aqui para dar o zoom aqui o zoom mas não se abala permanece para sempre ali vai permanecer para sempre mesmo assim é eu é você que confia no senhor vai permanecer para sempre entendeu? aí aconteceu aquele problema todo, né? de furorar e o pecado caiu para Jonas aí ele falou, né? falou logo a verdade que tinha saído da presença de Deus e Deus estava castigando ele estava queria que ele fosse para lá até no ventre do peixe, né? do grande peixe o grande peixe é o que? a baleia quando ele estava lá ele lourou a Deus para baleia o grande peixe vomitar ele na beira da praia melhorou lá dentro lá no ventre do peixe que ele passou três dias lá orando veio para saber como esse Deus tem poder não é diferente de hoje não meu querido e amado irmão Jonas foi naquele tempo já passou, né? mas nós estamos aí se Deus chamou nós para a obra vamos fazer a obra com fé em espírito e em verdade que não mudou Deus não muda, né? Deus é de ontem de hoje para sempre por isso que nós temos que fazer a obra com alegria e amor amar o próximo como a si mesmo o tratou vem ali vai fazer zoada mas é assim, meu irmão nós somos servos do Deus todo poderoso o Deus vivo o Deus que nunca perdeu uma batalha nem há de perder solta quente aqui mas é assim vamos confiar no Senhor entregar seus caminhos a Ele e tudo Ele fará como de lá é no Salmo 37 versículo 5, né? que diz assim entrega teu caminho a o Senhor confia nele e tudo Ele fará isso é uma pequena reflexão da palavra, né? para você ver quando Deus manda Ele garante até que um dia Jonas chegou lá e foi pegar a palavra e o povo foi liberto que ninguém sabia que era ninguém nem os animais é, ninguém o povo lá não sabia decidir qual era a sua mão esquerda e qual era a sua mão direita mas quando o Jonas chegou lá para pregar a palavra mandada por Deus aí o povo ficou sabendo do certo e do errado, né? meus irmãos então assim vamos confiar no Deus que nós não somos nada mas Deus é tudo na nossa vida aquele que crer será salvo é como diz a palavra aquele que crer será batizado e salvo que não ser serão condenados amém?